Valeu São Paulo, vem com a noizão, o Luizão tentou de calcanhar, pra Davi não bateu! Diego pegou, ele nunca bateu, sobrou a morada, espereira! Rádio Jovem Pan Rádio Jovem Pan Rádio Jovem Pan Rádio Jovem Pan Amoroso, Camisa 9 O meu time é a alegria da cidade Foi o Danilo, e o Zezinho, o bateu de direito, quando ele bateu, ele foi pro gabate, que toque de calcanhar, doizão Voltou, ele alcançou uma bola e levantou pro alto, amoroso de cabeça Artilheira é pra isso, é pra decidir Luizão César Rádio Jovem Pan Rádio Jovem Pan Rádio Jovem Pan Que maravilha, que maravilha, que maravilha a viagem da bola, subiu no alto o Fabão, lá em cima, tocou de cabeça, passou por Lugano, quem tocou por último foi o Fabão, e a bola morreu no quente esquerdo, pode chorar o Fabão, pode chorar o Fabão, é o choro do vencedor, é a lágrima da vitória do Fábão. O Danilo pra Luizão, Luizão vai brigando pela bala, Júlio vai chegando, já Carlos forou, Júlio dominou, Luizão perdeu o Amoroso, perdeu um balão pra Amoroso, se marca, acaba o jogo, Amoroso, Cacone, puxou pra direita, Amoroso, invadiu, cruzou pra Luizão, batalha! Rádio Jovem Pan 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 Rádio Jovem Pan